Olá, bem-vindas de volta ao canal da MQM. Há mais ou menos um ano atrás, um pouco menos, foi exatamente em julho de 2015, eu fiz um vídeo contando pra vocês como estava sendo a minha experiência sem tirar as cutículas das unhas. Bom, todo esse tempo se passou, eu consegui não tirar as cutículas das unhas mais e agora eu tô voltando depois de quase um ano pra contar pra vocês exatamente como eu estou fazendo para cuidar das minhas unhas com cutículas. Então, nesse vídeo eu vou mostrar bem pertinho como eu faço a unha, porque mesmo mantendo as cutículas, você tem que fazer a unha, senão essas pelinhas todas no canto das unhas, elas ficam todas desgovernadas e a sua unha fica muito feia, inclusive é impossível de passar esmalte. Então, mesmo mantendo as cutículas, a unha ainda requer alguns cuidados e eu vou passar pra vocês hoje umas dicas, uns truques e contar pra vocês direitinho como é que eu faço a manutenção das minhas unhas com cutícula. Vamos lá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que, independentemente se você tem cutículas nas unhas ou não, a coisa mais importante a se fazer é manter as unhas e as cutículas hidratadas. Então, eu vou sugerir três produtos aqui, ó. Essa serinha da Granada que tá até no primeiro vídeo que eu fiz no ano passado, ela é bem conhecida, bastante gente usa, ela funciona bem pra manter as cutículas hidratadas e é bem legal. Tem essa daqui da Burt's Bees que é bem semelhante, eu comprei ela nos Estados Unidos, tem algumas lojas no Brasil que vendem essa marca e ela é bem semelhante. Eu acho ela um pouco mais fácil de aplicar, ela é mais molinha, eu gosto um pouco mais dela, pra falar a verdade. E não importa muito, mas o cheiro dessa da Granada me incomoda e essa daqui é um cheiro bem gostoso de limão. Então, eu recomendo essas duas. E o famoso Bepantol, que tem mil e uma utilidades e eu coloco sempre um pouquinho, assim, bem pouquinho mesmo na cutícula antes de dormir e aí no dia seguinte, uh, tá uma belezinha. Só um pouquinho mesmo, uma sujadinha, já melhora bem, certo? O que que a gente vai precisar pra fazer essa manutenção nas unhas com cutículas? Você precisa de uma espátula desse tipo aqui, de manicure. Ela pode ser aquela de madeira, pode ser essa de ilhaço e pode ser até a própria unha. Eu uso, vou mostrar pra vocês, eu uso bastante a unha de uma mão na cutícula da outra mão. A diferença entre a unha e a ferramenta é que quando você empurra a cutícula com a mão, você sente a força que você tá aplicando. É diferente de usar o instrumento. Eu gosto bastante, eu alio os dois, na verdade. E você vai precisar de um alicate. Se você acha que quando você tem cutícula na unha, você nunca mais vai usar o alicate, ele é do engano. Ele continua sendo o melhor amigo da sua manicure. Agora, o que que a gente vai fazer pra começar? Nós vamos empurrar a cutícula, mas a gente não vai empurrar a cutícula como a gente faz quando tira a cutícula. Na verdade, o que eu quero empurrar, vou começar por essa aqui que ela tá bem aparente, ó. Eu quero empurrar essa pelinha, essa película que cresce sobre as unhas. E eu vou empurrar até parar na cutícula. Ela chega na cutícula. Então, eu vou empurrando bem devagarinho. Isso, ó. Você aplica uma forcinha, mas até ela levantar. Chegou na cutícula, parou. Por que isso? A cutícula leva meses pra aderir na superfície da unha direitinho, como tá essa daqui, essas duas, olha. Essas duas, esses quatro dedos aqui são os que melhor a cutícula aderiu. Eu acho que a gente mexe muito mais, manipula muito mais esses dedos aqui, então por algum motivo essas são as cutículas que aderiram melhor na unha. Então, elas levam meses pra chegar nesse ponto aqui, ó. Eu tô sem tirar a cutícula há bem mais de um ano. E a gente não quer ficar empurrando, levantando essa cutícula, porque senão toda hora ela vai ter uma trabalheira toda de volta pra aderir na unha e não é o que a gente quer. Sem contar que quanto mais tempo ela fica aqui quietinha sobre a unha, mais fininha ela vai ficando e mais bem desenhada ela vai ficando. Então, tão vendo, ó, a gente não quer empurrar e levantar toda a cutícula. A gente quer, com carinho e com cuidado, tirar, levantar, perdão, essa pelinha. Olha só como levanta, ó. É isso que a gente quer tirar. Feito isso, a gente vai pro próximo passo, depois de levantar essa película. Tudo empurrado, ó, que fez essa pele branca. Agora vai entrar em ação o alicate. O que que eu vou fazer? Ó, lembra que eu falei pra vocês que eu uso, às vezes, a unha? A unha da outra mão? Esse momento é legal. Aqui os cantinhos, ó. E aí, olhando bem de perto, eu consigo ver que eu não estou pegando a cutícula, que eu tô pegando só essa pelinha, essa película que eu comentei com vocês. E agora, ó, eu vou cortar essa película com o alicate nessa posição, com relação à unha. Quando a gente tira a cutícula, a gente usa bem a ponta dele, né? Então a gente vem com ele assim, mais na vertical. Eu vou usar o alicate mais horizontalmente possível, paralelo à unha, pra evitar que essa ponta arranque pedaços do que a gente não quer. Ao longo desse processo todo de manter as cutículas, eu já arranquei vários pedaços. Aí não tem jeito. Você vai se familiarizando com o processo e elas crescem de novo. Ainda bem. Então, de forma assim, paralela à unha, eu vou retirar essa pele que eu acabei. E olha só, aos pouquinhos, você vai ficar, ó, eu limpo aqui do lado, todas essas pelinhas que levantam, aos poucos você vai aprendendo a identificar o que é cutícula e o que é essa pelinha, essa película que cresce sobre a unha. Pronto. Uma outra dica que eu deixo pra vocês aqui é que existem muitos creminhos pra tirar cutícula, amolecer cutícula, que são bacanas. O próprio Bepantol pode ser utilizado pra isso. Mas eu, particularmente, gosto muito de fazer todo esse trabalho de tirar essas pelinhas da unha depois que eu saio do banho. Eu acho que é o melhor momento, porque aí todas as pelinhas da unha estão muito, muito, muito molinhas por causa da água, por causa do vapor quente do chuveiro. E você também sempre pode mergulhar as mãos num potinho com água morna. Você pode pôr um pinguinho de saponete líquido, alguma coisa assim. Então eu acho que a forma mais efetiva de fazer essas pelinhas todas saírem do lugar é com água morna. Então, como eu tô fazendo isso na frente das câmeras, com muito cuidado, explicando, leva um pouco mais de tempo do que o normal. Mas esse processo todo é muito rápido. Certo? Agora o que eu vou fazer, tô passando um pouquinho de Bepantol. pra dar uma assentada nas pelinhas. E ela fica assim, bem com uma cara de cutícula tirada. Mas se a gente for olhar bem de pertinho, a cutícula da unha tá aqui, grudadinha, ó. Enfim, é isso daí. O que eu digo pra vocês? Eu acho que vale super a pena manter as cutículas nas unhas. Porque com ou sem cutículas, a mão e as unhas requerem um cuidado, requerem hidratação, requerem que você corte, lixe, enfim. A diferença é que cuidar das unhas é muito mais fácil. Com as cutículas ali, você pode fazer isso na sua casa. Não precisa ir a manicure, ou seja, uma bela de uma economia de dia em dia. É um pouco mais seguro, digamos assim. É mais saudável, porque quando você vai na manicure, você tá sendo exposta a equipamentos que nem sempre foram bem limpos, bem esterilizados. Isso, manicures, elas aumentam o risco de doenças, contaminação, etc. E isso não é bom. Se você está na sua casa fazendo essa pequena manutenção com seus próprios equipamentos, é muito mais seguro, além de ser muito mais barato. E para passar esmalte nas unhas com cutícula, é muito mais fácil, muito mais rápido. Se você mantém as unhas com cutículas bem cuidadinhas, você não precisa tirar uma hora e meia pra fazer as unhas, porque elas já estão prontas. Então, se você mantiver sempre hidratada, com essas pelezinhas tiradas, você pode sentar um belo dia assistindo um programa, uma série e passar esmalte na unha. É super fácil e super rápido. No próximo vídeo sobre isso, eu vou mostrar pra vocês como eu passo esmalte nas minhas unhas e faço um acabamento legal ainda com as cutículas. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês a tomar decisão. Ou para aquelas que já tomaram essa decisão e pararam de tirar as cutículas, eu espero que tenha ajudado com algumas dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!